E mudando um pouquinho de assunto, percebo que tá um sol legal aí, Foz, calor nessa manhã por aí, conta pra gente. Tá bem intenso, viu? Nos últimos dias, Cristiano, a gente tá enfrentando uma espécie de verão fora de época, viu? Eu vou aproveitar só esse momento aqui pra poder inverter a câmera pra você ter uma noção do solzão que a gente tá tendo por aqui, ó. Dá só uma olhada. Sol apino, bem forte. Nós estamos enfrentando temperaturas que chegam até 30 graus em pleno inverno, viu? Nós tivemos uma frente fria nas semanas anteriores, as temperaturas baixaram bastante, teve bastante chuva, mas depois que essa frente fria passou, a gente começou a sentir esse forte calor voltando. Lembrando, a terra das cataratas é conhecida por ser bastante quente, viu? Nós temos o lago de Itaipu aqui por perto, dois rios enormes, né? Um com uma vazão que supera 10 milhões de litros de água por segundo, tem as cataratas do Iguaçu. Então, toda essa combinação de pouco vento, muita água e sol intenso, transforma essa fronteira numa grande panela de pressão e a gente aqui faz o que pode pra poder combater todo esse calor e se refrescar quando possível, viu? Nada que um ar-condicionado não resolva, um sorvetinho e um pouco de água gelada pra gente poder aguentar tudo isso. Nesse momento, por enquanto, em torno de 20 graus, mas o iguaçuense pode se preparar porque esse dia vai ser quente. Volto com você no estúdio. Legal. Obrigado, Vinícius, pela sua participação conosco aqui no Bora Paraná. Uma ótima quarta-feira pra toda a nossa equipe em Foz do Iguaçu, região de fronteira. Vinícius segue por lá, atualizando os telespectadores da região.